Oi, pessoal! Vim mostrar pra vocês um jogo muito legal. Chama Jogo da Engrenagem. Então, são cartões que você compra um PDF, um arquivo, e imprime muitas e muitas vezes. Então, vem dez cores do robôzinho aqui, da roupinha, do robôzinho, um de cada cor. E aqui, ó, as engrenagens onde a criança vai escolher com calma, com muita atenção, igual, e marcar com o prendedor. Eu peguei o prendedor de madeira, pintei, e aí ela vai ter que identificar a cor e a engrenagem certa, tá vendo? Então, é um jogo que trabalha as cores, trabalha a atenção, trabalha a coordenação motora. Olha que amor! Um de cada cor, tá vendo? Além disso, vem também o jogo da memória. Olha que lindo! São todas essas cores que tem na barriguinha do robô. E aqui o jogo da memória, que ele vai memorizar, as crianças vão memorizar as engrenagens iguais. E além disso, vem essa arte pra pintar. Então, tem o robôzinho e a menininha. Olha que amor, gente! Espero que vocês gostem muito, usem muito com as crianças, porque vai fazer muito sucesso. Então, vamos lá. Tchau! 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 Tchau!